Olá, que tal? Aqui estamos e já sabe, no começo se inscreve no canal lá embaixo está escrito inscreva-se, vermelhinho inscreve no canal pra você ficar por dentro das novidades e lembra também de ativar o sininho inscreve, depois sininho, tim e aí você, cada vídeo, tem um aviso pra lá tem vídeo do Castilho, tem vídeo todos os dias aqui eu sou o professor Rogério Castilho sou psicólogo, sou também jornalista, graduado em jornalismo é jornalista profissional diplomado pós-graduado em neurociência professor internacional de hipnose clínica e de programação neurolinguística eu gosto disso aqui, como é que o cérebro funciona, as estruturas cerebrais as nossas estratégias mentais que vão aos nossos comportamentos o meu foco de estudo, de atuação, é mais sobre o comportamento, ele começa aqui gosto do cérebro também, gosto da neurofisiologia já fiz vídeo sobre isso, tem livro bastante livro sobre isso, gosto bastante do cérebro mas ele como meio, não como fim nada contra hein, adoro neurociência agradeço demais os neurocientistas pessoas que estudam o cérebro pra ensinar pra gente mas eu vejo o cérebro como meio e o objeto do meu estudo é o fim, é o comportamento hoje é um dia triste, hoje morreu Diego Armando Maradona toda morte inesperada me causa impacto se a pessoa morre com 98 anos dormindo morreu, faz parte 60 anos de idade é um garotão, jovem meu pai morreu com 61 já faz muito tempo bastante jovem também meu pai não era atleta teve um problema no coração o Maradona foi atleta então, em teoria os atletas tem mais força física mais flexibilidade mais resistência em teoria porque ele foi um atleta e no entanto ele morreu com 60 anos e temos vários atletas que também morrem enfim não vamos ficar levantando fazendo um scout cadavérico aqui o que eu quero colocar é o seguinte muitos comentários sobre o gênio futebolístico que ele foi um dos maiores da história se você era argentino ia dizer que ele é o melhor de todos o mais grande o mais grande de todos para nós brasileiros ele talvez seja o segundo ou terceiro enfim um dos maiores do mundo futebolisticamente falando e aí no dia de hoje o que eu vi muito comentário Maradona morreu por causa das drogas e aí você acaba ficando sabendo de coisas que você não quer saber mas enfim eu ouvi algo como ele foi jogar no Nápoles eu sabia ele jogou no Boca jogou no Nápoles jogou no Barcelona jogou na seleção argentina jogou etc e quando foi jogar no Nápoles era uma região de mafiosos e tal e os caras deram para ele lá uma cocaína muito pura muito forte e ele experimentou aquilo e viciou-se meio que imediatamente e a partir dali a dependência foi longa ele não teve forças para se livrar do vício também dizem eu não acompanhei a vida do Maradona em detalhes para saber mas dizem que ele conseguiu abandonar a cocaína e abraçou o álcool então ele foi deteriorando o seu corpo a sua a sua cognição a sua condição física primeiro por conta da cocaína e depois por conta do uso excessivo de álcool vídeos bem até constrangedores dele em fase da vida em situações públicas alterado e as pessoas então dizendo isso Maradona morreu por causa das drogas álcool é droga e é um carimbo bem forte Maradona não morreu por causa das drogas Maradona não morreu por causa da cocaína Maradona não morreu por causa do álcool vamos lembrar do começo desse vídeo o que eu disse eu disse que eu adoro o cérebro humano eu gosto muito do cérebro humano é um grande objeto de estudo mas ele não é o meu foco para mim o cérebro é um meio o meu foco de estudo é o comportamento que o cérebro produz o que a gente faz caso do Diego Armando Maradona as drogas a cocaína e depois o álcool sei lá o que ele tomava álcool em geral eram o meio não o fim ele não morreu por conta da cocaína ele não morreu por conta do álcool ele morreu por complicações cardiorrespiratórias em decorrência muito provavelmente do uso destas substâncias que a gente está conversando aqui mas esse é o processo esse é o meio e como trainer como professor de programação neurolinguística eu tenho uma pergunta que me norteia a pergunta que norteia os comportamentos humanos para mim é para que ou se você quer ser bonitinho para que então exemplo comportamento trivial estou gravando esse vídeo aqui ponho aqui o celular ligo aqui e tal e gravo o vídeo ponho no youtube nas redes sociais para que tem uma motivação motivo da ação motivação então o que acontece o Maradona usar cocaína durante o período da vida usar álcool no outro período é o resultado é o resultado de um tem um pra que pra que ele fazia isso e aí a gente chega na causa mortis causa mortis no no causa mortis do Maradona no como chama aquilo é testa de óbito será insuficiência cardiorrespiratória ou nome técnico não sou legista mas vai ser isso tá bom então a causa é essa para mim a insuficiência cardiorrespiratória não é a causa da morte é a consequência do que do uso prolongado de álcool e cocaína álcool e drogas pra que aí que vem aqui ó antes do uso que levou a parada e a morte tá acraseado tem um pra que aqui ó em última análise o Maradona morreu por causa disso aqui ó sabe o que é isso aqui vazio existencial tristeza depressão solidão medo insegurança sentimentos e sensações que todos nós estamos sujeitos e muitos de nós efetivamente vivenciamos a inteligência emocional nos dá alternativas estratégias pra sair desse estado de uma maneira mais ecológica eficiente eficaz positiva saudável pessoas com baixa inteligência emocional apelam para o externo então eu tô triste vou beber eu estou depressivo eu vou cheirar eu estou solitário eu vou sei lá o que buscando fora buscando uma resposta extrínseca para uma questão intrínseca uma questão interna inteligência emocional te dá ferramentas estratégias para desenvolver habilidades de um entendeu o que está acontecendo com você dois desenvolver estratégias alternativas e três implementar então um o que está acontecendo comigo isso é só uma tristeza passageira ou o que que é essa tristeza está há muito tempo aqui eu já estou há muito tempo com essa tristeza aqui eu estou sem ânimo para a vida eu estou até pensando besteira eu preciso procurar um profissional um psicólogo um psiquiatra não eu estou triste porque sou fã do Maradona ele morreu poxa o cara morreu ontem morreu o Vanute cara eu estou poxa que chato isso tá bom externo afetando o interno balançou amanhã passa até uma semana tudo bem não eu tenho me percebido inseguro eu tenho me percebido depressivo eu tenho me percebido sei lá alguém dois inteligência emocional desenvolver estratégias para sair daqui eu posso procurar um profissional da saúde mental eu posso começar a fazer atividades que me despertem para a vida atividade esportiva caminhada tomar sol respirar ler livros poderosos poderosos três o dois é legal você ter se tiver só uma se a única ferramenta que você tem é um martelo todo problema você acha que é prego duas ou três alternativas e três como é que eu implemento cada uma delas eu entendo que no caso específico Maradona e os milhões de outros seres humanos que se entregam às drogas à bebida ao jogo ao sexo às compras à internet à televisão a todo e qualquer vício falta-lhes inteligência emocional de entender o que está acontecendo com eles e desenvolver estratégias para sair dali o recurso externo é muito simples é muito fácil todos nós todos todos adultos lançamos mão de recursos externos para mudar o estado emocional aquele chocolatinho ai um chocolatinho agora ia bem serotonina né mandei aqui hum ai já deu uma melhorada ai eu estou meio assim cara quer saber eu vou assistir uma série você está recorrendo ao externo para mudar o interno através de um brigadeiro através de uma série na Netflix da vida sei lá o que ou um brigadeiro ele vai te trazer que tipo de malefício calorias tal depois sai né fica vendo séries vai trazer que tipo de malefícios ah você vai perder horas ali e tal e nunca mais volta drogas e álcool vai trazer que tipo de malefício vai te matar a média e a longo prazo brigadeiro mata você tem que comer brigadeiro pra caralho pra você morrer série mata mata você tem que ver série pra caralho pra morrer cocaína e álcool mata a gente está vendo aí né então eu insisto Maradona não morreu por causa de cocaína e de álcool Maradona morreu por causa de um problema emocional enorme gigantesco com o qual ele não soube lidar e foi pelo caminho mais fácil existem milhares milhões de Maradona no mundo nesse aspecto infelizmente nesse aspecto você conhece Maradona gosto desse vídeo pra eles conversa com eles uma mão amiga nessa hora pode ser tudo que a pessoa precisa porque mão inimiga vai aparecer um monte ô tá dá uma cheia experimenta isso aqui que você vai ficar bem ou vamos ali que você vai ficar bem isso aí a gente já sabe né pesadinho o vídeo de hoje mas precisa também curte, compartilha passa pra quem você supõe vai se beneficiar com essas informações esperando que os próximos sejam mais animados hasta